O cara tá uma bola Mano, o cara tá uma bola Que eu juro por Deus, toda vez Que os caras me mandam um vídeo O meu pé fica coçando pra dar um chute Eu assisto Com a perna tremenda assim Fica tremenda assim Aí eu fico, caralho, que vídeo foda Me segurando pra não dar um chute na tela Que eu digo, mano, vou botar ele de novo Pra dentro do DP de Tais, vou botar no chute Só que, é aquela coisa É um gordinho fofinho É um gordinho fofinho Só que